Antes dele mexer, ele tem aí pra fazer tudo isso aí, então, e aí você conversa direitinho com ele. Sabe o que eu acho? Que você é muito precipitado. Muito precipitado. Você brigou comigo e agora você já se acalmou. Não precisa brigar comigo, eu sou teu amigo. Eu sou teu amigo, rapaz. Ó. Eu impliquei com você, é com outro tipo de coisa e não é pra encontrar que nós tá contando aqui. Mas você não falou que ia quebrar todas as tomadas a hora que eu cheguei? Você falou que ia arrebentar no martelo? Então, eu já falei isso pra você, pra você acertar ver com ele como é que é. Porque se ele não tirar, eu ia quebrar tudo. Então. Mas eu reservi. Que não vai mexer. Eu vou servir que eu não vou mexer. Você viu? Manda ele pôr umas 30 tomadas lá. Assim você fica bem servido. Mas ó, não é ele que resolve. Quem manda aqui ó. Sou eu que tô mandando por tomada lá. É eu. É por isso que eu te perguntei, eu perguntei pra você, se foi você que mandou colocar aquela somada. Fui eu. É. Então. Fui eu. Tudo aquilo. Tudo aquilo. Eu vou precisar. Você tem que dizer. Eu vou precisar. E por que você não me falou? Porque eu não quero preocupar você. Sim, você tem que confirmar comigo. É. Então, da próxima vez eu confirmo com você. Então. Tem que confirmar comigo. Não, agora eu vou confirmar com você. Então. Mas agora... Tá bom? Eu venho conversando com eles aqui. Tá bom? Eu venho conversando com eles aqui ó. Vai te dar uma mão depois. Tá bom. Eu queria... Eu não queria que me desse uma mão. Segura pra mim mãe. Eu queria que me desse um abraço. Tá vendo? Pronto. Ó. Pronto. Ó. Explica aqui. Olha aqui pra mim ó. Viu? Nós é amigo? Nós é amigo? Tá tudo bem entre nós? E não estamos bem? Então dá um abraço. Ou você está com mal? Eu não. Eu estou bem ué. Pronto. Pronto. Meu Deus do céu. Eba. Ô mãe. Mãe. É que coitado. Eu tenho dó dele. Hã? Ele esqueceu. Mãe. É. Olha aqui. Olha a cadeira. Cuidado aí ó. O vô. Olha aqui. O vô falou pra mim que vai me deixar sem vô. Ué. Eu já estou preparando vocês. Porque vocês não sabem como é que eu ando. Você vai deixar minha mãe sem pai? Você vai deixar minha mãe sem...